Fala a verdade pra mim, você é ou não é tímido? Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. Tema de hoje muito pedido nas mensagens que eu recebi no YouTube, na fanpage, inclusive se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aqui do ladinho tem o link, clique e inscreva-se e clica no sininho para você receber todas as novidades. Não curtiu a fanpage ainda? Vou deixar o link aqui na descrição para você também curtir a nossa fanpage. Tema muito pedido, timidez. Hoje eu vou contar para você como é que, embasado cientificamente pela psicologia, você pode dar adeus à timidez. Antes de eu começar esse episódio, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Imagina que nós temos uma escala de 0 a 3. 0 completamente extrovertido, timidez 0. 3 níveis de timidez no topo, você gagueja, você fica nervoso, você não consegue controlar suas emoções, você tem dificuldade até para conversar com as pessoas. De 0 a 3, qual é o seu nível de timidez? Aqui do lado tem uma enquete, uma pesquisa para você clicar em qual deles você mais se encaixa. Então, clica aqui e responda. Só que eu não vou contar só como não. Eu vou trazer 7 dicas infalíveis para você definitivamente se soltar, se sentir mais seguro, mais confiante e ser mais espontâneo cada dia a mais. Vamos lá? Importante você saber que todo ser humano sente-se tímido em um momento, em um contexto ou outro da sua vida. Até mesmo os animais sentem-se tímidos em algumas situações. Eu não sei se você tem um bichinho de estimação, inclusive deixa aí para mim nos comentários se você tem. Hashtag bicho de estimação. Eu quero saber de você. Eu tenho um gatinho mais fofuda do mundo, chama Theo. Já tive vários bichos hoje, o que eu tenho mesmo é um gato. Mas enfim, até mesmo os bichinhos de estimação, em um contexto ou outro, é tímido. Você já viu quando um bicho assim, chega tímido e vai meio que ganhando o seu espaço, mas de repente, quando ele ganha a sua confiança, vira o assanhado em pessoa? Sim, todo ser humano, posso dizer que de repente até mesmo todo ser vivo tem aí um pouquinho de timidez. E o que a psicologia das emoções, o que a psicologia do ser humano fala sobre ser tímido? Todo ser humano tem um nível de timidez, alguns um nível muito alto que faz com que a pessoa sofra e tenha perdas, grandes perdas na sua vida. Perdas profissionais, perdas pessoais, inclusive perdas internas, porque a pessoa se sente muito insegura. E isso acaba minando a autoestima da pessoa. Agora, um ponto importante, ok, Gi, todo mundo daí tem o seu pouquinho de timidez, mas como é que eu faço para me libertar disso e me sentir mais seguro? Atenção a cada uma dessas dicas infalíveis que eu vou compartilhar com você. Falando em dicas infalíveis, tipo nada a ver com o assunto... Dica infalível número 1 Comporte-se como se fosse o dono da situação. Algumas pessoas sentem-se muito tímidas quando elas estão diante de um contexto que elas conhecem poucas pessoas. Exemplo, ela foi num aniversário acompanhando um amigo, ou ela foi num congresso e nesse congresso ela não conhece ninguém, ou ela foi convidada para apresentar um projeto numa mesa redonda, tem vários palestrantes ali e ela é uma delas. Se você ficar se comparando às outras pessoas, se você ficar pensando, ah, imagina, eu não conheço ninguém, isso vai te deixar ainda mais tímido. A dica é, comporte-se como se você fosse o anfitrião, o dono do espaço. Como se você estivesse recebendo todo mundo ali, como se literalmente você fosse o dono do pedaço. Dica infalível número 2 Entenda que ninguém é melhor que ninguém. Você tem o seu valor e o outro também o seu valor. A pessoa tímida, ela é cheia de se comparar ao outro. Não porque fulano sabe mais, não porque fulano se expressa melhor, não porque olha só aquela pessoa. Para com isso. Entenda que você tem o seu valor, como aquela pessoa também tem. Valorize o seu, valorize o do outro e tudo bem. Dica infalível número 3 Mantras O poder daquele comando que você dá para o seu cérebro. O que são mantras? É um padrão de pensamento repetitivo, no entanto, empoderador. Algumas pessoas, elas têm o mantra destruidor. Elas ficam dizendo para elas mesmas, eu não vou conseguir, é muito difícil, não vai dar certo. Eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não vou dar certo. Meu Deus, o que isso vai fazer com você? Minar a sua autoconfiança, minar o seu poder interno. Para com isso. Tenha mantras empoderadores, mantras que tragam à tona a sua melhor versão. Anthony Robbins, eu não sei se você conhece ou não, ele é um dos maiores trainers que a gente tem hoje na atualidade. Eu já fiz vários cursos dele, eu já trabalhei junto com ele nos Estados Unidos, ajudando nos eventos. Ele diz muito do poder dos mantras e ele chama isso de encantamentos. É aquilo que você vai repetindo para o seu cérebro. Você não precisa simplesmente repetir a partir de agora, eu sou extrovertido, eu sou comunicativo, se de repente você não é. Mas qual é a sua força? Você é determinado? Você é corajoso? Você é criativo? Pegue aquilo que você verdadeiramente é e repita consistentemente. Isso vai trazer à tona a sua melhor versão. Dica infalível número 4. O poder do seu cérebro através da visualização. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. O seu cérebro, ele não sabe distinguir aquilo que é real daquilo que é imaginário. Exemplo, se você sonha que você está correndo pela rua e você tropeça, você dá aquela tremedinha na cama. Isso já aconteceu com você? O seu sonho é uma visão que o seu cérebro cria. E o seu cérebro não sabe distinguir. Ah, não. Isso aqui é só um sonho. Para que eu vou tropicar aqui e tremer meu corpo de verdade? Não precisa disso. Afinal de contas, é pura imaginação. Não, o seu cérebro não tem. Ele viu, ele acredita. Então, se você ficar mentalizando, se você ficar visualizando, como é que eu vou dizer isso? Cenas, situações que só te deixam mais tímido. Se você ficar ensaiando mentalmente que vai dar errado. Imagina, eu vou chegar lá naquele congresso, eu não conheço ninguém. Como é que eu vou conversar com as pessoas? Eu lá nessa reunião corporativa, apresentando o meu projeto? Não, e se eu ficar nervoso? Você está treinando, você está visualizando negativamente. E se você fizer isso, seu cérebro vai acreditar que é verdade. Chances são que realmente vai dar tudo errado. Então, usa seu cérebro ao seu favor, visualizando repetidamente mais aquilo que você quer, aquilo que você almeja. E não aquilo que você não quer, aquilo que você quer distância. Dica infalível número 5. Os tímidos tendem a ficar muito preocupados com o que o outro, com o que aquela pessoa, com o que fulano vai pensar dele. Vou te contar um segredo. As outras pessoas não estão preocupadas com você. Na verdade, elas estão preocupadas com elas mesmas. E as pessoas adoram falar delas. Então, numa situação como você vai conhecer alguém novo, você vai expor um projeto, você vai ter que falar em público. Inclusive, eu escrevi um livro digital completamente gratuito, 7 erros que travam uma pessoa na hora de falar em público. E, obviamente, as suas 7 soluções estão aqui na descrição desse episódio de hoje. O link para você fazer o download. E um dos erros é a timidez. Então, o que acontece? O tímido fica muito preocupado com o que o outro vai pensar dele. Para com isso. Para com isso. Lembre-se, na verdade, a outra pessoa está mais preocupada com ela mesma do que com você. Então, relaxe. Dica infalível número 6. Solta o chicote. Não, você não ouviu errado. Eu disse, solta o chicote. Para de se cobrar. O tímido, normalmente, ele se cobre lá no topo. Com o outro, ele é mais bonzinho. Ele é mais compreensivo. Com ele, só no chicote. Para com isso. Solta essa... Desse chicote. E entenda que você também pode errar. E entenda que você não é perfeito. Você é humano. Se eu te beliscar, vai doer. Se... Eu ia dar um exemplo nada a ver, mas deixa pra lá. Você é humano. Você é humano. Para de querer fazer tudo perfeito. Não é assim que funciona. E quer saber? Nós nos conectamos com a imperfeição. Quando você vê alguém muito perfeito, você fala, nossa, que raiva daquela pessoa. Por que ela é daquele jeito? Então, se conecte com a imperfeição do outro. Que o outro vai se conectar com a sua. Dica infalível número 7. Tire o outro do pedestal. Muitas pessoas engrandecem as outras e acabam se diminuindo. Para com isso. Entenda qual é o seu valor. Viva as suas forças e as suas virtudes. Algumas pessoas, elas acabam se menosprezando por causa da sua cor. Por causa do seu tipo físico. Por causa dos estudos. Entenda que ninguém é melhor que ninguém. E todo mundo tem o seu valor. Não é porque um é gordo ou magro. Ou porque é alto ou baixo. Ou porque é cabeludo ou é careca. Que essa pessoa tem mais sucesso que o outro. Isso não é fator de sucesso. Fator de sucesso é a pessoa ser íntegra. Acreditar em si e entrar em ação. Então, pegue todas essas dicas infalíveis e entre em ação. Hoje, entre em ação agora. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você vem fazendo hoje? O que você fez ao longo da última semana para se desenvolver? O que você fez ao longo do último mês para viver a sua melhor versão? Para você crescer e alcançar o resultado que você quer? Entre em ação. E no nosso canal do YouTube tem vários conteúdos para você se desenvolver. Para você se aprimorar. Pegue todas essas dicas e faça a acontecer. Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.